Fala aí família de Lucas Podreol. Pessoal, eu tô aqui rapidinho pra te falar de como fazer uma sanca fechada usando apenas dois ingredientes. É isso mesmo que você faz, ouviu? Usando apenas dois ingredientes. Mas antes de qualquer coisa, já senta o dedo no like, tá ok? E já se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você gosta de dryol, nós temos muita coisa aqui que vai te ajudar muito aí nessa caminhada da construção a seco aí. Bora lá? Pessoal, aqui nós estamos fazendo essa sanca fechada aí conforme vocês podem ver. E eu não tô aqui dizendo que essa maneira que eu faço é a maneira certa, que tem maneira errada. O importante no final é o resultado ficar perfeito e o teu cliente ficar satisfeito. Isso é importante. Mas o que eu quero te dizer aqui é que muitas pessoas às vezes trabalham com canaleta, né? Descendo... Valeu, Eric. Obrigado, hein? O que eu quero te dizer é que muitas pessoas às vezes trabalham com perfil de teto canaleta, né? Dez se arame e tal, pá. E eu não trabalho assim. E eu trabalho dessa forma que vocês estão vendo aí. Eu prendo primeiro a canaleta na parede, prendo a canaleta no teto, desço a faixa, tá? E depois eu faço a parte do fundo da... E depois eu faço a parte do fundo da sanca, tá? Então eu faço de uma maneira bem simples, tá? Eu trabalho apenas com cantoneira, dois ingredientes, né? A cantoneira e a chapa de gesso, tá ok? E não há necessidade de você colocar perfil de teto, por quê? Só haveria necessidade de colocar perfil de teto se fosse uma distância muito grande, tá? Acima, sei lá, de 50, 60 centímetros, que você precisaria trabalhar com algum tipo ali de suporte para poder aguentar o peso da placa. Agora, menos do que isso, pessoal, por exemplo, essa daqui, ela tinha 25 centímetros somente de distância da parede. Então você consegue trabalhar tranquilamente usando apenas o perfil cantoneira, tá bom? Outra dica que eu quero dar aqui para você também é sobre o cortineiro, tá? Vamos segurar aí. Aqui no cortineiro, conforme vocês podem estar vendo aí agora nas imagens, né? Nós também fizemos todo o cortineiro com cantoneira, tá? Afastamos ele 20 centímetros da parede da janela. 20 centímetros é uma distância que eu gosto, tá? Sempre que você for fazer cortineiro, procure trabalhar com 18 a 20 centímetros. E o que que acontece ali? Fizemos essa caixa, conforme vocês estão vendo aí. A cliente ficou muito satisfeita com a obra. É uma cliente que a gente já tem aí muitos anos já trabalhando para ela. E mais uma obra aí, a cliente ficando satisfeita. Isso que é importante para a gente, tá bom? Então fica essa dica aí. Quando for fazer saca fechada, dá para você fazer saca fechada com apenas dois ingredientes. Cantoneira e chapa de draial. Um abraço, família de loucos, por draial. E se você não se inscreveu, se inscreva aí rápido. Abraços. E se você não se inscreveu, 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 se inscre Obrigado.